Que é uma caça na Argentina que cê não vai acreditar Era que o sapo moro coro come sem parar Lá no meio só tem mato, muito mato e nada mais Perícia na plaza disso sempre vou lembrar Foi na caça punk Alguém tinha que me avisar Que era a caça punk Que será a caça punk horrível Quando eu quero te focar no bolinho sem pensar Choribã era só o que o Miguel queria vomitar Se o coberante todo ele conseguia dar Fiquei doido de perder, eu pego e teve que me ajudar Foi na caça punk Não vejo a hora de mandar É a caça punk Vou vomitar na caça punk horrível É a caça punk Na cruz do lado eu vou te levar E lá na caça punk Láguina Caça punk horrível Caça punk horrível Caça punk horrível Caçam punk Música